Olá galera de todo o Brasil, galerinha do YouTube. Gente, eu vim aqui contar a origem de onde surgiu o extraordinário e encantador Papa Capim. Aí vocês me perguntam, mas isso não é um bichinho qualquer? Gente, esse Papa Capim, pra vocês verem, esse extraordinário passarinho, ele tá um fenômeno na internet, não é de atoa. A sua origem vem de Roma, entendeu? Foi da Roma. Onde se encontrava dois antibícipos, antibícipos é os companheiros dos padres, dos papas. E nisso tinha um Papa, tinha dois antibícipos aqui e dois papas dali, né? Quer dizer, um Papa, tinha um Papa ali e dois antibícipos aqui. Conversando, rapaz, conversando. E de a pouco senta na frente dele lá, ó, um passarinho. Na frente do Papa, né? Aí o Papa chama os dois antibícipos que estavam do lado e fala assim, vem aqui. Aí ele chegou. Rapaz, ele com a boca aberta, ele só conhecia outros passarinhos, né? E ele falou assim, conhece antibíspos? Ele não conhece não, rapaz. Pô, seu, né? Não falou assim essa linguagem não que eu tô falando. Eu tô falando que ele deve ter falado, né? Se fosse eu, nem falava. Ô, rapaz, não conheço não. Só que lá, gente, em Minas, ele é conhecido não como Papa Capim, mas como Papa Rosa. Eu vou chegar até nessa... Nesse detalhe aí, porque ele chama Papa Rosa. E em outro lugar, Papa Capim. É a mesma coisa, só que ele veio ser Papa Rosa, expôs Papa Capim de Roma. Aí, rapaz, aí o Papa perguntou, né? Pros dois antibíspos. Ninguém sabia, né? Aí eles falaram assim, vamos ver, ó. No que ele sentar, nós vamos dar o nome pra ele. Vamos ver. Ele tá no chão. Mas se ele foi... Eles conheciam um monte de árvore lá. Tinha um monte de coisa, né? Ele tava perto de uma estrada lá. Acho que ela ia pescar, não sei. Tava com uns aifolhos na mão. Ela ia sair pra pregar, né? Rapaz, não é que o bichinho voou e sentou no cangote do Papa? É, o nome dele é Papa. Em seguida, ele voou pro Capim. É Papa Capim. Você tá entendendo? Aí, só que esse Capim era um arrozal, né? Os Capim era arroz. Aí, pra muitos, chama Papa Arroz, que ele voou pro arroz, né? Que ele tinha plantado. Só que muitos falam Capim. Quem não conhece fala Capim, mas é Papa Arroz. Nem que Papa Capim tanto faz, né? Aí eles pôs o nome, né? Papa Capim. Ele voou, sentou no cangote do Papa. Quando eles falaram assim, o nome dele é Papa. E ele foi pro Capim. E juntou os dois, ficou Papa Capim. Rapaz, é umas histórias tão pequenas, rapaz, assim, mas de tanta valia, tanta extraordinariedade. Numa pequena história, moço. É que nem a Foice. A gente roça. Eu tenho uma ali, ó, que eu trabalho. Uma conhece Foice, né? Antigamente, não chamava Foice, não. O nome era dado, chamado Ferro Torto. Aí tinha a turma de uns 15 homens trabalhando na desgota de um rio. O rio fundo, né? Desgotando rio é porque, enquanto tem muito mato e a água não tá passando, eles vai roçando as beiradas do rio pra poder, a água, poder ter acesso livremente. Pra não ficar agarrando nos matos, né? Pra não trazer mais folha e ir ali fazer um rio buliço ali e encher tudo, né? Aí é desgota de rio. Aí esses homens estavam desgotando, rapaz, 15 homens, cada um com Ferro Torto na mão. Que veio... Você vai entender por que chama Foice agora. Aí teve um rapaz que no meio da turma o bicho tava animado mesmo, né? Tá, vai pro... Rapaz, o Ferro Torto dele escapou ali e cai dentro do rio. O rio fundo, né? E ele grita, ô, meu Ferro Torto Foice! Aí ele falou, rapaz, Foice... Nome bonito, hein? Aí pôs o nome de Foice, né? Ferro Torto Foice. Meu Ferro Torto Foice. Eles vão tirar esse nome de Ferro Torto? Vamos pôr Foice? Aí tá esse nome bonito aí. É Foice. Entendeu? Se vocês gostarem, dá um joinha aí. Eu... Eu tenho muitas histórias assim. Se vocês quiserem saber nome de alguma coisa, pergunte. Pode perguntar que eu vou buscar a origem de onde veio qualquer coisa. Entendeu? Eu não sou o único do planeta, não, viu? Mas falar pra você aqui... Tá guardado aqui dentro, ó. Eu nasci de um... Meu pai, quando me fez... Meu pai tinha quase 70 anos. Eu sofri de uma pessoa de idade. Não que é velho, de idoso, né? Que vivia no mato. Um velho sábio, rapaz. Aí eu, graças a Deus, eu ganhei a sabedoria do meu pai. E fui abençoado por Deus, né? Ah, rapaz. Falar pra você. Eu... Eu nasci no mato. Eu gosto de mato. Consigo viver no mato. Só comendo coisa que o mato dá, entendeu? É isso aí, gente. Se vocês gostou, pode perguntar. Se tiver dúvida, me pergunta aí que eu tô aqui, viu? Um abraço pra vocês. Deus abençoe. Um abraço pra vocês.